Casamento será nível Casimiro? Eu não sei, tem o casamento do Casimiro aqui no YouTube? Vamos ver o Casimiro falando do seu próprio casamento. Mano, casar é maneiro, é maneiro, maneiro legal. Eu não tava ansioso, nem nada. O foda do casamento, o Cazé falou essa porra comigo, ele falou, tá, o foda do casamento é que a gente não pode comer, quem come é os outros. Essa foi a parada que ele ficou mais bolado. Ele falou assim, depois do meu casamento eu tive que ir no McDonald's. Eu, caralho, sério mesmo, ele, sério, depois do McDonald's eu fui no Bob's, eu, caralho, que isso, Cazé? Ele é, e depois eu fui no Burger King. Eu, caralho. Eu, pô, mas tu comeu um de cada vez? Ele, não, eu comprei um Big Mac, comprei um Big Bob, comprei um Worf Furioso, juntei os três e fiz um hambúrguer desse tamanho, aí eu comi. Aí eu, caralho, porra, pra matar a fome dele depois do casamento. É, foi só pra começar, aí foi só pra começar. Passou a madrugada comendo. Eu tava de boa, porque, tipo assim, a gente fez a Copa e aí depois logo foi meu casamento. Mano, então, os idiotas não fizeram merda no casamento, mano, não fizeram. Pô, desfala, vou revelar em primeira mão aqui uma parada, nada demais, não surpreende ninguém também, né? Eu quebrei uma cadeira do casamento, sacou? Ah, quebrei uma cadeira, mano. A única cadeira quebrada do evento fui eu que quebrei. Porra, lá no... Tipo assim, devia ser duas e meia da manhã. Mano, eu tava com muita dor no pé, muito, muito cansado. Eu fui sentar. Eu fui sentar na cadeira. Sentou em qualquer cadeira, aí quebrou, porra. A cadeira dele tem que ser de oito pernas. Tem que ser tipo uma aranha caranguejeira. Senão, não aguenta, não. Pendeira, moleque. Pô, juro por Deus. Eu falando agora, é... Parece que eu tô arrumando uma desculpa, tá ligado? Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Alguém quebrou aquela porra daquela cadeira e deixou lá, sacou? E eu sentei na... Foi outro gordo. Outro gordo. Tu olha pra... Só se não foi o Gaulês que quebrou a cadeira. Porque os únicos gordos que tinha na festa era ele e o Gaul. Mesma cadeira, mano. Mano, eu tinha sentado em várias cadeiras no evento e não quebrou nenhuma. Aí, porra, na última... Mano, juro por tudo que é mais sagrado. Eu sentei na cadeira. Tava danificado, né? Veio junto comigo, mano. Valeu, réu! Prefiro o casé, por enquanto. Segurei assim. Eu segurei na própria cadeira, tá ligado? Eu, assim, como se eu tivesse sentado na minha mão. Segurei assim, levantei, olhei pra cadeira. Aí, meu pai olhou assim pra mim. Tipo, eu vi que tu quebrou a cadeira, hein? Aí eu falei, levantei e fui embora. Dia seguinte, a Ana Beatriz vem. Mano, a cadeira era toda... Não sei se vocês viram nas fotos, né? A cadeira era toda translúcida. A cadeira era do caralho. Vem a conta, mano. Cadeira, não sei o quê, não sei o quê. Pô, vou até pedir pra Ana Beatriz. Vou até pedir aqui pra ler o nome. Me manda a foto do recibo da cadeira. Não sei se ela me mandou. Valeu, Amora. Moleque. Se eu já não tivesse perdido uns dois anos, te subscrevo e me liberou. Cara, a cadeira custa R$1.250, mano. Que isso. Vai tomar, meu. Vai tomar. É gamer a cadeira que ele quebrou? Caralho. Aí, eu não pago não, cara. Tem que estar no pacote já. Mano, eu não vou falar aqui ao vivo porque eu acho que é golpe. Porque é esconde. Avaria... Tá aqui, ó. E-mail. Ana Beatriz recebeu o e-mail. Avaria, aí tem um código aqui e o nome da moça que fez o casamento, né? Referente ao contrato, tananã, comunicamos que houve a seguinte avaria. 0-1 cadeira Napoleão Cristal. Quebrada. Foto anexo. Caralho, filha da puta. Sentou na cadeira do Napoleão e quebrou. Pô, na época do Napoleão tinha 1,60m, cara. O Casimiro tem 2m, parece um urso polar. Sentou na porra da cadeira, fudeu a cadeira do Napoleão. Tem que pagar mesmo. De fato, tem a foto da cadeira quebrada. Mas, tipo assim, mano, é impossível que o meu casamento só uma cadeira tá quebrada. E eu não falei nada pra Ana Beatriz, né? Não falei nada. Não falei nada. Quando chegou, quando chegou o recibo, eu virei pra Ana Beatriz e falei, porra, como é que pode, né, cara? Como é que pode? Quem foi o gordo que quebrou essa cadeira? São animais. São animais. E que bebem e ficam bêbados e que quebram tudo. E que não tem o mínimo de cuidado, porque não é deles. Porque não é deles. A foto não é... A foto é uma merda, cara. Vou botar a foto aqui. Pô, olha a foto, mano. Olha a porra da foto, cara. Caralho, a cadeira deve estar estraçalhada. Sem nebote. Olha isso aqui. Quebrada a cadeira em mil pedaços. Olha isso aqui. Tipo, a cadeira ela é quadrada. Porra, a cadeira é de vidro, cara. E aqui ela descolou. Eu sentei e ela... Olha a cadeira que o casamento foi sentar. Porra, mano. Dá nem... Dá nem pra ver, mano. Porra, será que ele não percebeu que ele não cabe nessa porra? Aí essa era a cadeira Napoleão, né? Aí eu... Será que ele não percebeu que não era pra ele? Porra, porra. Aí passou um periodinho assim, eu olhei e falei... A Beatriz, porra, te falar. Eu que quebrei a cadeira. Porra, ela ficou putaça comigo, mano. Como se eu tivesse falado que eu tinha traído ela com um dia de casamento. Ela... Quê? Que isso, cara? Falei, porra, eu sentei a porra da cadeira. Cadeira, porra, vem abaixo comigo, porra. Caralho. Porra. E é tipo assim, porra. Aí também soltei a franga, né? Fiquei... Porra, não pode. Tu me pode agora? Porra, não posso agora? Porra, no meu casamento? Não pode quebrar a cadeira agora? A gente pega a cadeira, porra. Pega a cadeira. Fiquei mais puto, né? Porque não dá razão. Aí tá aqui. Levantamos o custo da reposição. O valor é de R$1.220. Ah, pera aí, né, bicho? R$1.220 é o caralho. Cadeira de R$1.220, mano. Cara, cadeira de... Porra, é essa? Tem mais? Quebraram coisa pra caralho. Não é R$1.220, não? Porra, aqui, ó. Manda tudo que quebraram. Quebraram coisa pra caralho, mano. Quebraram o bar. Quebraram o... Quebraram uma coisa, mano. Isso quebraram coisa. Mas a única coisa cara... Eu que paguei. Cadeira gamer, né? Bizarro, mano. Vou até procurar o... Tá aqui. O preço é esse mesmo. Caralho. Não, não. Pera aí, pera aí. Não é possível. Pô, tem uma cadeira aqui que é idêntica. Ela que tá R$145,00. Vou até... Deixa eu ver essa, porra. Cadeira, não. Porra, Leão. É essa aqui mesmo. Ó, R$1.100,00. É, mas aquele que quebrou é essa aqui, ó. Era a quadrada. Do Mercado Livre. Sabe como é que esses salão pegam essas cadeiras? Napoleônica foda, de R$1.200,00? Toda família tem um gordo pra caralho. Aí eles compram essa cadeira do Mercado Livre. Essa aqui, ó. Que o Cazé assentou. Aí o cara assenta e quebra. Aí eles pedem R$1.200,00. Aí eles vão lá e compram o Napoleão verdadeiro. Entendeu? Assim eles conseguem montar um salão inteiro de cadeira Napoleônica. Tem uma cadeira... O Casimiro caiu no golpe. Por 140 pau. O golpe do Globo na cadeira Napoleônica. Eu tenho um cara de atalho, eu sei. Mas, porra, na minha cara? Qual foi? R$500,00 na internet? Não, R$500,00 porque tu procurou rápido. Se tu procurar direito, tu acha por R$200,00. Mas eu tô pagando o dobro do que tu achou. Quase o triplo. Quase o triplo. Né? Olha que tá aqui. A Ana Beatriz mandou, ó. Segue um resumo da locação. Perdas. Sete guardanapos brancos. Aí eu quero saber. Amigos e familiares. Quem foi o filho da puta que levou o guardanapo pra casa? Qual que é o problema de vocês? Porra, mano. Qual é... Ih, cara. Nego vai cobrar essa porra do meu. Porque a galera vai roubar. Nego rouba tudo, cara. Vou até falar com a minha namorada. Com essa porra. Caralho. Nego vai roubar essa merda. Vai. Mano, sério. Se eu tô sabendo de algum familiar que tá precisando de guardanapo em casa, a gente ajuda, porra. Não é possível, galera. Não é possível, porra. É porque os caras querem leiloar depois. E o pior, o valor dos guardanapos. 245 reais. Não é possível. É a festa da Cleópatra? É de egípcio? Porra. Agora que eu tô fazendo as contas, que legal. É 35 reais cada guardanapo? Ah, não sei o que caralho, né? Loucura no caldeirão, porra. Loucura. Brincadeira, porra. Caralho, vou falar com a minha. Mas aí um quebradinho, porra, de merda. Ai. Tem que ter dor? O Vinicinho falou na live que teu pai tentou vender coxinha pra ele na festa. Valeu, Sleeping. Acontece. Aí vem a outra história. Caralho, e Vinicinho foi na festa? E ele tá se perguntando quem levou o guardanapo? Vinicinho foi com a camisa do Flamengo na festa. Quem levou o guardanapo? Olha só. A gente, quando foi fazer a festa, os caras botam uma... É uma máfia, né? Casamento é uma máfia. Aí eles botam um terror do caralho, né? Não, porque se faltar docinho é um escândalo. Desculpa. Os caras falando, né, pra gente. Casamento do Casimiro. Vai faltar docinho? Só isso aí em todos os jornais, né, gente? Não pode. Caralho. Bem casado? Pô, tem que ter bem casado pra todo mundo. Se cada um quiser levar três, como é que faz? Bem casado é ruim pra caralho. É mil bem casado. Tem que levar mil bem casados. Aí tu fica naquela, né? Falei, caralho, irmão. Puta que pariu. Será que vai faltar, mano? Mano, será que vai faltar? Será que vai ficar com fome? Será que... Aí, quantos vem casado? 500. Mas são 250 convidados. Não, Beatriz? Se cada um levar dois... Tu não ouviu o cara falando? Se cada um levar dois, fudeu. Fudeu. Aí, beleza. Irmão, só sei que acabou a festa. Sobrou coisa pra caralho. Muito. Porra, deve ter sobrado 10 caixas de doce. 10 caixas de doce. E aí, eu tava com o seguinte plano, né? Comeu tudo. Sozinho depois. Foi a... A... Sobremesa. A maioria dos meus planos não é errado. Mas, tipo assim, eu botei na minha cabeça que até os 29 anos, que é agora, eu abri mão da minha saúde pra conquistar coisas na minha vida. E eu consegui. Agora, eu preciso cuidar da minha saúde. Senão, eu vou morrer. Ponto. Aí, eu chego em casa, no primeiro dia desse momento de mudança, e tem 15 caixas de doce. Aí, eu falo, cara, não vai funcionar. Aí, já peguei o Luiz Felipe Freitas, falei, toma duas caixas. O Otávio Neto levou duas caixas. Aí, fui dando as caixas pra galera. Vai embora. Vai, somenta aqui. Vai, vai. Vai embora. Vai embora. Aí, pra minha mãe, foram cinco. Pra lá distribuir pra família, né? Vai. E, mesmo assim, tem doce aqui pra caralho. Puta que pariu. Doce pra caralho. Doce pra caralho, hein? Cara, eu não gosto de doce de casamento, cara. Não gosto dessa porra. Acho ruim pra caralho. Aqueles doces caramelados. Eu vou... No meu casamento, eu vou comer, óbvio. Pô, desse mesmo sem gostar. Vou engolir. Fazer igual a minha mãe quando fazia. Mãe, se tá muito ruim, não gosta. Engole. Engole. Prende a respiração e engole. Vai ser assim. Mas tá acabando. Graças a Deus. Uma galera levou doce. Mano, bolo. Caralho. Tem bolo pra caralho aqui. Tem uma... Pô, eu não sei se vocês são casados. Ou se vocês vão casar, tenha essa vontade. Tem uma parada. Tipo uma... Mano, eu comi pra caralho no Natal. Tô... Lembra daquela história que eu falei que ia meagrecer? É... Cuidado da minha saúde. Não foi hoje. É... Tem uma... Uma... Cara, vocês já perceberam que a cabeça do Casimiro é só até aqui, ó? Ó, a cabeça dele é isso aqui, ó. Já perceberam? É assim, ó só. Essa porra aqui é tudo... Essa aqui já é barriga, já. É. Ele bota a camisa apertadinha, porque essa porra vai ficar presa aqui. Vai parecer que é pescoço. Mas quando ele tira a camisa, essa porra já cai toda a barriga. Já não tem mais pescoço. É uma coisa só. É. Não, é sério. Porra, qual que é a palavra, mano? Tradição. Tem uma tradição entre os noivos? Que você congela o bolo e com um ano de casado, você come o bolo, pô. Caralho. Eu fiquei puto com essa porra, mano. Eu já falei... Pô, o Casimiro vai mudar a tradição. Vai ficar durante um ano comendo o mesmo bolo. Que sobrou pra caralho. Todo dia ele vai comer o bolo durante um ano. É a tradição do Casé. Não sabia dessa tradição aí, não. Também não ouviu falar essa porra, não. Falei pra vocês, né? Mas aí não pode se desfazer do bolo. Tem que guardar esse pedaço, tá ligado? Tem que guardar essa porra. Senão, fodeu. Senão, fodeu, mano. Tem uma galera, mano, que come até bodas de prata. O mesmo bolo do casamento. Depois vocês procuram na internet. O bagulho é bizarro, irmão. O bagulho é bizarro, bizarro. E eu falei, qual é a Beatriz? Falei, qual é a Beatriz? Caralho, pô. A gente transmite a Copa do Mundo. Pô, tô com dinheiro pra gente fazer um bolinho novo. Não precisa... Malhe, malhe. Vamos na padaria, a gente compra um bolo novo, tá ligado? Pra gente, um bolinho de padariazinho legal pra gente dividir entre a gente. Se der uma merda federal, pô. Perdemos tudo. Caralho, a gente come um bolinho. Um bolinho de brigadeiro. Caraca, Asimira é filha da puta, né? Eu não duvido nada que ele vai congelar o bolo. Ele vai comprar um bolo novo. Vai comer o bolo novo com a menina. E vai comer o velho de madrugada, sem ela ver. Eu não duvido dessa porra. Vai comer os dois, com certeza. Um negocinho nosso, né? Pô, bem... Não, tem que ser o mesmo bolo. Falei, caralho, mano, não é possível. Vai comer congelado mesmo. Não é possível, eu fiquei com essa... Beleza. Aí, tô distribuindo o alimento, irmão. Tô distribuindo. Só que hoje... Não sei como é que vocês passam o Natal de vocês. Aqui em casa é o seguinte. Foi o primeiro Natal aqui em casa. Primeiro Natal aqui em casa. Foi eu, meu pai, minha mãe, a Ana Beatriz e o pai dela. Mano, comida pra caralho, velho. Perdemos a linha, totalmente. Perdemos a linha. Perdemos a linha. Procura, tá ligado? E aí, porra, aí tu fica olhando a comida e tu fala... Porra, vou cair de boca nele, né? Bacalhauzinho? Tem. Tá ligado? Porra, tem jeito. Batatinha? Vem. Polinho de bacalhau? Vai de novo. Caralho. Nem caguei ainda. Daqui a pouco eu vou ter que... Daqui a pouco eu vou ter que... Ilegal. Daqui a pouco eu vou ter que ilegal. E aí, sobre a lua de mel, alguém perguntou... Pô, e a lua de mel? Cara, tem muito armazenamento, né? Muito lugar pra armazenar. Não teve lua de mel, né, mano? Eu tô em casa, né? Desde que a lua de mel... Desde que o meu casamento aconteceu. E eu vou viajar... Talvez eu viaje em fevereiro, né? Aí eu vou passar umas duas semanas fora, né? Aí esquece, não vai ter live. Por quê? Porque aquelas promessas da Casete TV que a gente fazia, né? São verdades, né? São verdades. Certeza que você fez no casamento? Não, mano. Então, certeza, cara. Com certeza, ele sabe se comportar, né, mano? Tipo assim, como ele é um cara que fica bêbado muitas vezes... Ele já... Ele já... Se acostumou, mano. Sabe qual é? Bizarro, bizarro, mano. Bizarro. Ele mijou no hall. Cara, certeza, tipo assim, a gente chegou na copa aí... A gente chegou no casamento, no local... E aí eu e a Ana Beatriz tiramos umas fotos e eu subi pro quarto, tá ligado? Pra gente comer. Porque como a gente ia ficar tirando foto com as pessoas e bebendo... Pra não passar mal, a gente janta antes. Aí a gente jantou e desceu. Quando a gente desceu... O Cazé fingiu que ficou trancado no quarto. O submomento de atenção enviou. Já pararam para pensar que o Cazé pode ser substituído? Assim como o antigo mago dos videogames sumiu? Que fase da história estamos vivendo? Mistério. É, o Cazé... O Cazé, ele é... Lembra do... O Cazé é filho do Faustão. Não sei se vocês sabem. Ele... Ele era o Faustinho. Lembra quando eu era pequeno que tinha o Faustinho? Que tinha o rap do ovo? Lembra dessa porra? É o Cazé, cara. É. Lembra que ele falou que... Ah, pô. Meu sonho era aposentar o meu pai. O caralho. Tanto que quando ele começou a fazer o negócio... O... O... O Faustão se aposentou, pô. É. Ô, loquinho meu! Ô, loquinho meu! Ô, loquinho meu! É, ele é filho do Faustão. Doido, né? É, muita gente não sabe. Porque ele não gosta de falar. Porque senão o pessoal vai falar que ele... Tá fazendo sucesso em cima do pai. Entendeu? Não lembra do Faustinho? Do... Rap do ovo? Rap do ovo. Aqui, ó. Do Faustão. Rap do ovo. Sérgio Malandro e Faustinho. Cadê? Faustinho. Faustinho. Faustinho Silva. Aqui, ó. Era esse moleque aqui, ó. Era um moleque gordo pra caralho. Igual o Faustão. Olha o Faustinho. Ô, loquinho meu! A gente ia tirar foto com os padrinhos, tá ligado? E com as madrinhas. Quando eu fui tirar foto... Mano, isso tinha, sei lá, meia hora de casamento. Meia hora de festa. Quando tinha meia hora de festa, mano, eu cheguei pra tirar uma foto, com certeza. Ele virou pra mim e falou assim, já tô tortinho. Ponto. Tinha meia hora de casamento. E ele já tava bêbado, tá ligado? É isso. Ele tinha tomado, tipo assim, cinco chopes, duas doses de alguma merda e ele tava bêbado, mano. Bêbado. É isso. Eu adorei o fato que a festa parecia que eu tava dentro de uma live de react. Jaime, Augusto, Juninho. Tava esperando eu estar ali pra entrar com uma lancheira. Pô, então, mano, eu chamei as pessoas, pô, que fizeram parte do meu... Da minha história, né, mano? Pô, o Augusto, o Jaime, porra. O Juninho foi, pô, fiquei muito feliz. Jaime é o Jaime Palilo, que é outro gordo também do Carrossel. Obrigado? Pô, senão seria injusto, né? E aí eu chamei. O Vinicim. Eu chamei o Vinicim porque eu sou fã do Vinicim, né, mano? Sem jeito. E ele foi, né? O Farido não encostou, não, mano. O Farido não foi. Ó, foi muito maneiro, mano. Pô, caralho, foi muito doido, cara. Eu tava falando... É porque tem tanta coisa que eu vou falar, eu esqueço. Moleque, eu tava de boa. Tava de boa no casamento. E aí... Eu não sei por que, caralhos, eu... Eu tava tranquilo, mano. Tipo, eu não tava nervoso, sabe qual é? Eu tava, tipo, é... Ansioso pra chegar. Mas eu não tava nervoso, assim, sabe? Eu tava feliz. Só que aí, mano, pô, quando tu entra na igreja, moleque, porra, aí tu vem, aí faz o... Faz o treinamento lá do bagulho. Caralho. Mano, tu fica nervoso pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Doideira. Doideira. Puta merda. Porra, sério, mano. Então, tipo assim, entram os padrinhos e aí depois eu entrei com a minha mãe. Aí, eu já tava de boa, mano. Tipo, eu tava de boa, juro por Deus. Aí, pô, abracei minha mãe. Aí, pô, aí já era. Abracei minha mãe, mano. Aí já fiquei choroso, tá ligado? Nervoso. Aí, seu sapato tava desconfortável pra caralho. Pô, irmão, meu sapato tá caralho. Caralho, minha mãe chorou pra caralho esses dias, cara. Minha mãe chorou pra caralho porque eu peguei minhas coisas e trouxe pra cá. E ela chorou pra caralho. Uma foda. Por que que tem que ser assim, né, cara? Por que que tem que ser assim? É, eu tô perto aqui, né? Hoje foi o primeiro dia que eu vim pra cá cedo. Mas eles vieram aqui, eles tão sempre aqui. Minha mãe fazendo as coisas aqui pra mim, meu pai. E... Pô, mas foi foda. Depois eu passei no meu quarto, assim, eu olhei. Caralho, quarto vazio, assim. Sem computador, sem... Caralho. Ó, galera, renova em um Prime Ainho, ameaça safado, cofre também. Caralho, eu tô com uma bota aqui, cara. Com a bota... É, pior que a casa é grandona lá. Porra, fudeu meu dedo. Aí, porra, pra ser meu pai. Aí fudeu, irmão. Já fiquei fodido, tá ligado? Já fiquei fodido. Mas aí fiquei ali, aí fica em pé, né? Aí fica em pé assim, igual segurança de boate. Aí, respirei. Aí falei, pô, agora é só esperar a Ana Beatriz, né? E a Ana Beatriz, ela não atrasa, mano. Ela falou pra mim, falou, não, eu não vou atrasar. Eu não vou atrasar. Era seis horas o casamento. Meia hora antes o... Meia hora de... Teve 15 minutos de atraso. Depois, mais 15 minutos pra galera entrar e eu entrar. Aí eu falei, cara, ela vai entrar agora, mano. Aí eu fiquei, falei, pô, quando começar a tocar o bagulho, fudeu. Pô, mano, juro por Deus. Vieram dois caras de corneta, sei lá qual que era a porra do... Clarineta. Do instrumento. Trompete, trombeta, sei lá. Um salve pra galera, inclusive, né? Porque pediram foto pra gente boa e da bola. Mano, quando eles começam a tocar... Mano, caralho. Meu coração disparou de uma maneira, mano. De uma maneira. Achei que eu ia morrer, pô. Falei, caralho, vou morrer no meu casamento. A maior vergonha da história, tá ligado? Vou morrer no meu casamento, mano. Vou morrer aqui no altar de heral e, pô, de terno, já vai direto pro caixão. Que eu já tô vestido. Porra, mano, o caixão ia ter que fabricar, né, o caixão dele. Ia demorar um tempinho. Ia ter que cavar a cova mesmo e jogar ele lá dentro. Porra. Não, o caixão ia ser igual um barril. Porra. Mentido. Só enterrar. É só enterrar, irmão. E aí, coração disparado. Mas aquela anoma entrava, mano. Eu olhei. Aí ela entrou com o pai dela. Pô, mano, aí... Mano, tipo assim, chorei, né? Chorei. Tem um videozinho. Eu vou postar um videozinho no meu Instagram. Eu chorei. Só que, mano, me segurei muito pra não chorar muito, mano. Porra, caralho, mano. É emoção do caralho, mano. É maneiro, mano. É maneiro. É muito maneiro. Porra. Puta que pariu. Aí depois, quando chega, tu... Fica mais tranquilo, né? Mas, pô, mano, na hora é doideira. Espero que vocês sintam essa emoção aí. Não sei se a galera tem vontade de casar, porque... Ah, tem uma galera que não gosta, né? Não tem essa vontade mesmo e tá tudo bem. Mas pra quem tem essa vontade, mano... Pô, casem, velho. Casem, casem, porque... Pô, é muito foda. Muito foda mesmo, de verdade. Tem um videozinho no Instagram da Ana Beatriz, se alguém quiser dar uma olhada. É maneiro, maneiro. O vídeo ficou maneirinho. Já casei, mas a gente não tinha dinheiro pra fazer na igreja. Foi só no cartório. Depois fomos no Norte Grill. Não, é muito caro, mano. Casar é muito caro, mano. Puta que pariu. É muito caro. É muito caro, mano. E ali perto do... E, pô, o Norte Grill é pica, tá? Só pra... É... Eu já fui no Norte Grill. Faltando ali uma semana pro casamento, irmão. Parece o governo antes da Copa do Mundo, tá ligado? Aprova qualquer coisa. Ah, chegou aqui um pedido de... Pô, é docinho. Pô, é alteração. Quanto é que é? Ah, X. Vai. Vaga. Vambora. Ah, não sei o que. Vambora. Aceita, vai. Vamos fazer. Vai, vai, vai. Assina essa porra aí, vai. É PIX? Vamos fazer o PIX, vai. Tá ligado? É igual, amigo. Por isso que eu caí na porra do golpe. Bizarro. Tá ligado? Bizarro. Porinho de bacanhau foi o melhor que eu comi na vida. Pô, então, Ludieiro, olha só. Cara, eu não consegui comer nada, mano. Fiquei muito puto, mano. Muito puto mesmo. O buffet do meu casamento eu só escolhi por causa de um prato que era escondidinho de carne seca. Aí, que nem eu que escolhi a porra só por causa do camarão, mano. Cara, é a mesma história, cara. É a mesma história. Caralho. Consegui comer. Consegui comer, mano. Por que tu tira foto com tanta gente, mano? Que não dá. Fica revoltado. Por que o Tiaguinho não foi? Pô, mano, então. Eu queria que o Tiaguinho fosse com o Péricles, né? Pô, ia ser do caralho. Caralho, Tiaguinho e Péricles, mano. Só que o Tiaguinho foi pra Londres, pô. No dia. Foi só o Péricles. Só tinha gordo na festa. Aí não deu. Mas, porra, sorriso maroto e Péricles. Pô, tocaram no meu casamento. Esqueça. Esqueça. Caralho, sorriso maroto. Sorriso maroto, eu gosto. Isso é tudo. Tá maluco. Péricles, Péricles. Eu barrei no meu casamento com homem pra caralho. Vai quebrar a cadeira, eu vou ter que pagar. Foi do caralho. Foi do caralho. Caralho, mano. Muito foda. Foi muito foda. Tá louco. Vocês pagaram pelo show? Foi pela amizade? Pô, pagamos pelo show legal. Amizade, irmão. Amizade, porra. Pô, particularmente, eu falo por mim, né? Não sei se eu falo por todos. Mas, porra, amizade, eu não gosto dessa porra na amizade, não. Sabe o que é? Pô, é feião, mano. Tu virar pro cara e falar, pô, irmão, vai lá no meu casamento. Pô, toca lá na amizade. Pô, escroto, tá ligado? Caralho. Pô, foda tu pagar pro sorriso maroto. Tá falido, né, cara? Não precisa nem mais pagar. Eu acho que sorriso maroto dava pra fazer na amizade. Não dava, não? Ninguém nem lembra do sorriso maroto, mas... Porque isso é vantagem pra eles. Tu conseguir o MC Andinho na amizade? Conseguir nada, filho. Porque tu não vai... Tipo assim, se for teu amigo mesmo, tu tem que valorizar o trabalho deles, né? E o Pérex não é meu amigo, né? Quem dera, tá ligado? Nem o Bruno do sorriso maroto, nem a rapaziada do sorriso maroto. Ah, porra, tem que... Trabalho dos caras, trabalho dos caras, mano. Apaguei, pô. Apaguei legal, pô. Se eles se oferecerem... Cara, então, se eles se oferecerem, tem que ser antes de eu procurar os caras, tá ligado? Tipo assim, pô, se eu entrar em contato com os caras pra eles tocar no meu casamento, eles não podem virar pra mim e falar assim, não, eu só toco se for de graça. Aí eu falo, pô, então não, pô. Porra, aí fica feião. Agora, se o Pérex mandasse uma mensagem falando, pô, vi que tu vai casar aí, pô, queria tocar no teu casamento. Queria fazer um show no teu casamento de graça. Aí eu ia balançar legal. Mas, porra, não tem jeito, mano. Todo mundo tem que receber, mano, tá ligado? Mano, e tinha gente pra caralho na equipe. Caralho, olha, do jeito que eu sou, eu aceito. Fala, porra, Péreclão, separa um prato maneiro pra tu de camarão que eu sei que tu gosta. Um camarão com a cervejinha. Aí tu quer a balança pra mim? Toca aquela do... Aí eu fui que o Barroco desobou. É dele, né? Péreclose. Essa aqui, meu barco se perdeu. Ele tá gravado. Não, essa é daquele maluco que parece um coala, né? É tudo gordo. É uma equipe, né, mano? Assim, não é só o Pérex que recebeu o dinheiro. Nem o Bruno, tá ligado? Tem toda uma equipe, pô, que tem que receber, mano. Trabalhar, pô, trabalho. Mas, pô, foi maneiro, mano. Mas foi maneiro pra caralho. Eu vou postar umas fotinhos já porque eu sou muito lixo, pô. A Beatriz já postou várias fotos. Já repostou vários vídeos. Eu que fico, porra, marolando, pô. Marolando, marolando. Mas vou postar, vou postar. Gastou quanto no trocadamento? Porra, gastei muito. Muito mais do que eu imaginei que fosse gastar. Puta que pariu. Deu muito bom pra trocar data? Cara, então, o que acontece? Muita gente questionou essa parada, né? Tipo assim, vamos lá. Boa parada que eu nem tive tempo de falar. Com ninguém. Não que eu precise falar, tá ligado? É, prestar contas a ninguém. Porque, tipo assim, pô. Eu só tinha que prestar conta a minha família e os convidados. Mas, tipo assim, o que acontece? Na época que eu peguei Covid. Não sei se a galera vai lembrar. Era ali em novembro, né? Tipo, teve uma mini onda de novo. Um mini... É... Não sei como é que é o nome, né? Uma explosão de casos, né? Numa época lá. E aí, tipo assim, mano. Um surto. E aí, tipo assim. Qual que é a parada? Por exemplo, agora que a gente casou. Não dava pra garantir que as pessoas estavam com Covid ou não, sacou? Eu não fiz teste com as pessoas e tudo mais. Ninguém estava fazendo. Só que, tipo assim. O que eu falei com a... O que eu falei com meus pais e com a Beatriz? Foi uma merda, né? Pra cancelar, né? A galera deve imaginar. Porra. Obviamente que... Pra... Nas redes sociais, né? Como a sociedade é, né? A gente é falso, né? Aí tá lá. Poxa, galera. É... Adiamos o casamento? Está tudo bem? Deu tudo certo? Valeu. Não era valeu, né? A Beatriz chorou pra caralho, pô. Fiquei mal pra caralho. Minha mãe ficou revoltada. Meus parentes vieram de Portugal pra cá e voltaram pra casa, sacou? Tipo, não teve casamento. Não é tão simples quanto parece. Valeu, galera. Porra, aí foi mal, galera. Porra, tô malzão aí. Voltem pra casa que eu não vou casar. Mas, tipo assim, na minha cabeça, por dois motivos óbvios, era muito fácil cancelar. Um, eu estava doente. E, tipo assim, não era uma... Eu não tive Covid... É... Sou com coriza, tá ligado? Eu fiquei fudido. Fiquei fudidinho. Tipo assim, não fiquei mal. Mas, tipo, eu tive febre. Posse pra caralho. Dor de cabeça pra caralho. Sabe qual é? Só não perdi o apetite, né? Pra variar. Acho que tá implícito. E... Fiquei baqueado, mano. Fiquei... Fiquei... Fiquei na merda mesmo. Só que aí, mano, o que que acontece? Vamos lá. Eu não ia me sentir bem casando doente porque eu tenho contato com todas as pessoas, tá ligado? Literalmente todas as pessoas. Então, tipo assim, por exemplo, a vó da Ana Beatriz acabou de sair de um tratamento pra câncer, tá ligado? Pessoa que tá debilitada. Meu tio Casimiro está fazendo tratamento contra o câncer. Uma pessoa debilitada também. Eu passar covid pro cu de mel, sou, mano. Ele vai pegar covid, ele vai tossir, espirrar. Poda-se, ele vai ficar bom, tá ligado? E se ele tiver doente, por exemplo, porra, sei lá, o Beltrão pegou covid. O Beltrão não vai cumprimentar todas as pessoas, tá ligado? Eu cumprimentei todas as pessoas da festa, tá coé? Tipo assim, eu era um roteador de covid ali, se eu tivesse doente no meu casamento. Então, eu virei pra Ana Beatriz, virei pros meus pais e falei, cara, a gente tem que adiar essa porra, mano, tá coé? Ponto. E o segundo motivo, que é o outro mais óbvio também, eu tenho condição de fazer isso, tá ligado? Porque de fato era, porra, era caro, né? Caralho, é muito estrodo. Se tiver que adiato, paga um absurdo, cara. Caralho. Vou falar pra vocês, cara, eu não vejo a hora dessa porra de chegar logo. Eu tô ansioso, cara. Primeiro que eu fico pensando na comida. Eu tô pensando na comida. Doido pra lua de mel. Porra, lua de mel. Caralho. A lua de mel a gente vai pra Punta Cana mesmo, eu acho. Eu tô ansioso, eu tô ansioso, eu tô ansioso. 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 Eu tô ansioso.